A RP Esportiva não perde nada, estamos aqui com a goleira Renata do Clube Atlético Paranense, conhecida como Paredão Renata, sabe por quê? Ela tomou um gol nesse campeonato. Renata, qual foi o sentimento de ser a goleira menos vazada, ser a goleira campeã? Eu tinha uma meta de não levar gol nessa competição, era uma meta minha e uma meta do grupo também, mas final é assim, acontece de tudo, infelizmente tomamos esse gol, mas não muda a campanha que nós fizemos, excelente foi, e para coroar aí o título. Renata, para quem você dedica esse campeonato aí? Ah, eu quero dedicar primeiramente a Deus, para toda a minha família que está me apoiando lá de São Paulo, e também para todo esse grupo, a gente merece muito, a gente trabalha muito, então para todo mundo te parabéns e todos nós somos merecedores aí de toda essa campanha. Renata, agora mostra para a noção aí o troféu, o melhor goleiro do campeonato, o Paredão Renata. Olha, isso aí só diz uma coisa, que o Atlético é formador em goleiro, né? É, a gente vê aí muitos goleiros aí, Bento, Micael, sou fã demais, o Santos, o Everton, e também temos no feminino aí, muitas goleiras que já passaram aí, excelentes aí, com certeza o Atlético é formador de goleiros, sim. Então vou aproveitar aqui e vou deixar a deixa, você quer mandar um abraço para algum goleiro do Atlético aí que você é fã? Eu sou muito fã do Bento, então um abraço aí para o Bento. Aí, Bento, um abraço, obrigada, grande Paredão Renata. Esportivo, estamos aqui na final com a jogadora Alice do Curitiba, ela vai explicar um pouco o que que faltou hoje para chegar nesse título. Eu acho que foi um jogo de quem errou menos, né? O último jogo contra elas foi 0x0, pau a pau, a gente até teve um lance polêmico, a nossa bola entrou ali e eles acabaram marcando o gol, e hoje acho que foi um jogo de quem errou menos, de quem teve menos erros mesmo, elas foram mais efetivas também quando elas chegaram no ataque, por isso a gente saiu perdendo. Isso aí, e você acha que para o ano que vem o Curitiba vai estar um pouco mais forte, mais ativo para parar esse tetracampeonato do Atlético? Com certeza, até porque esse ano foi diferente, a gente está com um elenco muito bom, a gente conseguiu a classificação para 3, ano que vem a gente tem mais objetivos ainda para conquistar, e com certeza o nosso elenco vai vir mais forte. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. RP Esportiva. Valeu. RP Esportiva não perde nada, estamos aqui com a artilheira do Clube Atlético Paranaense, Isabela, ela está muito feliz, olha aqui, acompanhada com a família e com o troféu de artilheira do campeonato. Qual foi a mesma pergunta que eu fiz para a Rafinha? O sentimento é de fazer um gol numa final em cima do arquirrival. Não tem nem palavras para descrever o sentimento de marcar em uma final e ainda contra o nosso rival. A nossa categoria feminina foi a única que ganhou do Curitiba esse ano, então a gente está muito feliz. Isso é bom para mostrar que o futebol feminino está vindo com tudo aí. É verdade, a gente viu também que hoje o jogo foi bem equilibrado, né, no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Atlético tomou conta das ações, certo? E o gol da Rafinha que foi o que sacramentou. Mas o Atlético ele foi muito, muito superior, tanto que os números mostram, né, ele foi invicto. E eu queria pedir, descobrir de você, qual foi o sentimento na hora que o juiz apitou. Para onde você correu primeiro? Ah, eu corri junto com as meninas ali, porque foram muitas semanas de treinamento, só quem sabe, quem está ali sabe como foi, então é gratificante comemorar junto com elas ali. Eu vi aqui porque a família ficava doida, deixa eu dar uma amostrada aqui na família dela. Olha aí, ó, a RP Esportiva não perde nada, a artilheira do Clube Atlético Paranaense, parabéns, Isa. Obrigada. Valeu. Estamos aqui com a meia campista Eduarda, olha só, olha só com quem que entrou no gramado, ó. Essa aqui entrou no gramado, Eduarda, sentimento gostoso de ser campeão, né? Ah, sempre, né, a gente sempre busca o título, né, não tem explicações, né, da tentação, como quer ganhar o título, só quem já ganhou sabe mesmo como quer desfrutar esse momento. E esse bebezinho aí? Ah, minha priminha. Tua priminha? É. Ela que veio torcer? Veio, ela e a família inteira, né? Então, só deixa eu dar uma filmada aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha só, público bom, a família está entrando agora. Para quem você dedica esse título aí? Ah, para a minha família, né, sempre me apoiando em tudo, então, então, para isso. Tem algum jogador no Atlético Paranaense que você se inspira ali jogando no meio campo? No meio campo? Acho que o Vitor Bueno. Vitor Bueno. Isso aí. Estamos aqui com o jogador da Atlético Parabéns pela conquista, um abraço, pode curtir. Obrigado. A RP Esportiva está aqui na final do Campeonato Feminino. Estamos aí encerrando, né, esse jogo, essa grande final, 3x1 para o Atlético Paranaense, que acabou faturando o tetracampeonato invicto. E a RP Esportiva manda um abraço para todos e sempre levando informação e informativo para todo mundo. Um abraço, Alexandre Meira Padilha, batata com vocês. Obrigado. Obrigado. Aqui encerramos a nossa, toda a nossa informação, toda a nossa transmissão sobre esse campeonato, sobre essa final. Alexandre Meira Padilha, da RP Esportiva, trazendo todas as informações, tudo sobre essa finalíssima do Campeonato Feminino, onde o Atlético Paranaense saiu tetracampeão paranaense em 2023. Se fique ligado sempre na RP Esportiva. Um abraço e fique com Deus. e fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.